Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. A Advocacia-Geral da União recorreu na terça-feira, 25 de julho, à decisão de aumento das alíquotas do Programa de Integração Social, PIS, e da contratação para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre gasolina, diesel e etanol. A decisão de suspensão foi determinada pelo juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do Distrito Federal. Veja mais em folhadesaopaulo.com. O Conselho Nacional de Trânsito aprovou na terça-feira, 25 de julho, a criação da Carteira Nacional de Habilitação Digital. O novo documento poderá ser salvo em smartphones e terá a mesma validade da versão impressa. O novo formato deverá entrar em vigor em fevereiro de 2018 e a versão em papel da Carteira de Habilitação continuará sendo produzida. A notícia completa você confere em brasil.gov.br. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou na terça-feira diversas ocupações de terras por todo o Brasil e mais uma jornada nacional de luta pela reforma agrária. A ação teve como lema Corruptos Devolvam Nossas Terras denuncia a relação do agronegócio com o golpe parlamentar que retirou Dilma Rousseff da presidência da República em 2016 e colocou Michel Temer no poder. Antes de ser completo, você confere em brasildefato.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com 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 www.lagoatv.com